48 horas acordado, esse é cachorro, magro, fitness, sem carteira assinada, esse é cachorro, magro, fitness, e o mano Michael Douglas... E aí galera, beleza? Urso Firegaming na área, trazendo pra vocês ETS2, e galera, hoje aqui no Eurotrux Simulator 2, eu vou começar uma nova carreira, eu já explico o porquê, vamos aí rapidinho Eu já explico o porquê, eu tô no mapa EAA, eu tô indo pra lá, eu comecei em Calais, mas eu tô indo pro mapa EAA aqui Mapa bem legal aí, de graça também, né? Então, tá bem legal, dizem que tá bem legal esse mapa aí, e tem um caminhão já legal aqui, que já de começo já peguei ele Que é o, como vocês sabem aí ou não sabem, é o meu caminhão preferido, aí, dos estilos aí, Scania, tudo assim Entre os caminhões é o meu preferido aí, que é a 113, né galera? Tá, e... então vamos começar a viagem aqui, eu tô na balsa aqui já pra ir pra Santos Olha, é uma toquinha, né? Tá, vamos começar aqui então E a cadela tá latinha, mas não liga em não, é coisa de gato que passa ali no muro ali em casa aqui Mas galera, eu tô começando uma nova carreira aqui, por causa que eu formatei meu computador Eu formatei ele aí, e... peraí Eu tava tão ansioso aí pra mim formatar ele Que... eu esqueci de pegar o save, com os mods, com tudo E... eu perdi meu save, eu perdi... é... perdi todos os negócios que eu tinha Santos, aqui Eu perdi meu save que eu tinha lá, aquele que o Nice fez agora Eu perdi tudo, então... eu tô começando outra Eu só fiz a viagem de... de inauguração aqui, mesmo aqui, aquela primeirinha lá da mesma cidade É... é... eu só fiz aquela lá Então... só fiz uma aqui Então é... por isso que eu tô jogando aqui Senão continuaria lá e tal Mas o mapa RBR também tá bem pequeno, então não teria muito conteúdo Esse aqui parece que está um pouco maior Que o RBR Esse A aqui tá bem legal mesmo Deixa eu ver aqui pra cá Bom, já vamos entregar em Santos aqui Vamos pegar outra carguinha, ver se tem mais uma pertinho aqui Era bem rapidinho esse aqui mesmo Esse caminho desligou Filha da mãe Seu tosco É... Se liga certo, pô É... mas galera É... não... é... Hum... não... fiquem chateados aí não É... eu perdi meu ser É... não tem nada a ver aí não É... esse negócio aí de começar... de... Começar a nova carreira também não Porque aquela lá também tava no começo aí Então era... Era... Bem pouquinho que eu tinha jogado com ela É... festa abaixo Beleza... Fizendo uma curvinha ali já A polícia Tá... Tô dando um pouquinho de lag, não sei porquê Quebrou a molinha Errei a câmera Eita Tirar aqui Eita Eita Bate não Doida É... mas vamos ver o que a gente vai fazendo aqui Então Minimum quebrar a mola aqui Saída de creche parece Eita Parecia ser o Minimum quebrar a mola Vamos entrar aqui na empresa então Peraí, vai pra frente um pouquinho Aqui eu vou mostrar como que eu sou essencial Eita Pra lá Como que eu sou essencial Tá vendo? Tá vendo? Ah, droga Tô... Tô tão concentrado aqui Que eu não tô falando nada Ah, tá bom Tá bom Não tem problema não Tá bom assim É... vamos pegar outra carga aqui então Né... deixa eu ver aqui Pra onde que tem Tô lá em Santos, né Tô aqui em Santos Tá... 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 Cobrei Deixa eu colocar um negócio aqui Pra botar trajeto E só vai ter pra... Lá pra cima É, o bom que vai dar pra ir de navio É rapidinho Mas não vou lá não Tem um pataúba até aqui Mas só que eu não vou terminar ela não Vou só começar só Eu não vou terminar ela não Vamos pegar aqui então É... É... Eu baixei dois... Três... Três arquivos aí Pra jogar aqui no... No EAA Com os caminhões, galera Tem dois vídeos deles lá Explicando certinho como é que faz Mas... É bem legal os caminhões Hum... Não tem problema É pra cá Pra cá, né Já é sempre errado Vamos aqui então Mas... É isso aí, galera Eu... Deixa eu ver aqui Quanto tempo Seis minutos Não vale a pena terminar ainda não Vamos completar essa viagem aqui Sei lá Vamos ver aí É... Mas eu vim aqui só pra falar mesmo aí O que deu errado aí No save Eu formatei o PC aí E esqueci de salvar Geralmente eu sempre salvo Eu achei que eu tinha O save passado aí Vou sair da empresa no... Na milhão aqui Tá dando dor na mão já de Ficar rodando esse G27 pesado aqui Vamos lá Esse aqui é um Volvo, né Um... N... Ah... Sei lá Como é que é esse nome Que nem que eu já vejo Ota... Ota... Ixi, é lixo ali, pô É isso, ó Essa é uma quebra maior aqui de boa Sinaleira Plaquinha de sinaleira É... Vamos ver que caminhão que é esse aqui então É... Tá... É... Diagnóstico Bom, esse aqui é um Volvo N10 Teto baixo É... É... É um toquinho 270 cavalos Galera Ixi, patrão judião agora, hein Patrão judião legal de nós agora O carro tem símbolo da Volks O carro tem símbolo da Volks Cadê? Ó, conseguiu ver Ele vai ter que sair do... Do... Sinalé pra mim ver Só pra mim ver Só Vamos ver lá Parece que é Parece que é um Volkswagen Aí, vamos virar aqui, né Dá certo Senão vai tá ferrado É... Mas galera É... Eu vou pedindo pra vocês Já deixando um like aí pra mim É... Eu sei que os vídeos do Dorotok não tão saindo muito aí Muito... Muito bons aí Por causa que eu Tô fazendo meio com pressa e tal Mas eu tô tentando melhorar É... A edição eu tô fazendo do mesmo jeito Não sei Vocês notaram algumas diferenças aí? Não sei Podem ter alguém achado melhor Algum piorzinho aí Mas... Eu tô tentando melhorar o jeito de fazer vídeo aí Chegou mensagem lá No console alto Eu tô dirigindo É... Tô tentando mudar o jeito de Eu gravar De eu fazer o vídeo De eu rendenizar De eu fazer tudo aí Pra ficar um pouquinho melhor É... Como vocês podem ver Eu tô melhorando Tentando melhorar a câmera aí, né Eu tô tentando melhorar Não sei se tá melhor Cada vez mais aí Tentando arrumar o canal pra vocês Eu vou tentando Vou levando aí Do jeito que dá Olha Que reduzido, hein Menino bruto Ô, ô Volta aqui Volta Ai, ai Vamos ver aqui 230 km O cara Ele leva a cana Atrás Bom, galera Falarmos sobre um pouco aí Das... Das greves aí Que tá tendo aí Dos caminhoneiros É... Acho que dá tempo De falar um pouquinho Sobre as greves dos caminhoneiros Aí É... Galera Eu sou totalmente a favor aí Da... Da... Da greve dos caminhoneiros É... Por quê? Porque os caras aí Eles transportam o Brasil Nas costas, né Vamos falar assim Os caras transportam o Brasil Nas costas aí Eles... É... Não só no Brasil Em todos os países aí Essa lera doido Os caminhoneiros aí Eles pegam a carga aqui Leva lá do outro lado do país Faz um monte de coisa aí E... Com o diesel alto Não dá pra fazer nada, né Não tem lucro O cara não vai conseguir Alimentar a família dele E vai parar de fazer aquilo Então... Eu acho que... Tinha que melhorar Esse negócio aí no Brasil É... Os moleque do... No grupo lá do... No grupo do WhatsApp Os moleque tava até falando, né Fazendo MP Aquela paralisação Aquela... Aquela greve Até no MP Não sei se vai rolar ainda Eu tenho que conversar Com o Matheus Ó... Blitz ali Não sei se vai rolar greve ainda Eu tenho que falar lá Com o Matheus É... Talvez nós grava aí Não sei Tem que ver Tem que ver Tem que ver Parece ser uma serrinha aqui Ó... Não sei não Nossa... Minha peça tá baixa Caraca... Eu vou reduzir Tem que passar mesmo Aí sim, ó... Aí sim, ó... Aí que eu gosto Ó... Dois caminhões Um pareidinho com o outro Quase, né Quase aí Tá quase Olha lá Que top Ah, moleque Eu curto muito Esses negócios aqui, ó Subidona devagar Caminhão forçando Pra subir Ó o outro aqui Também Não passou ali, ó Agora não consegue subir Uma tem quarta Tá legal Só não vou fechar o tio zone Olha aí, pessoal Cara, eu curto muito isso Ah, tem que ser em quarta Deixa eu entrar aqui Vamos lá Deixa os carinhos ali passar Já passei o tiozinho Do caminhão já Mas cara Isso é coisa que eu mais curto Nesse jogo É isso, cara Se subir devagarzinho A serra assim Que precisar forçar Meu caminhão Pô, eu joguei uma segunda ali Uma segunda marcha Peguei segunda ali O caminhão subia A subida Então, cara Isso é Isso é top demais Caraca, quarta ainda Agora vamos trocar de marcha Vamos Vamos caminhar Vamos caminhão Eu sei que você consegue caminhão Na quarenta Eu tô vinte e quatro por hora Deixa eu desacelerar um pouco Aí Tô vinte e dois por hora Eita Prelo mesmo, hein Tá difícil Tá difícil Tá difícil Tá difícil Zão do caminhão Aí Mapa aí Vamos lá Ah, moleque Vambora, moleque Vamos ver esse aqui Se eu termino esse aqui Vamos ver aqui Tem um posto ali na frente Tem um posto ali na frente E a verde Vamos ver já Vamos procurar aqui, ó Isso aqui vocês vão ver no começo do vídeo Isso aqui vocês vão ver no começo do vídeo Deixa eu baixar aqui no headset Vocês vão ver no começo do vídeo Tira, 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 tira Aí Olha a frente Prontosa Ah, cara, ela começou a latir agora Não sobe, cara Aí Ah, pelo menos tá mais rápido Que os outros caminhões Aquele outro caminhão lá Ele devia estar em Vinte por hora Ai, ai Tô precisando com os dois pés no acelerador Aqui não vai Eita Serrinha, hein É, só que fica se achando Tem que ter uma subidinha assim E ele fica controlando Na coisa Mas galera Eu vou finalizando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like E seu compartilhamento E eu fico Nessa Valeu Fui TURN DOWN FOR WHAT E Eu vou finalmente E' E eu fico Eu vou finalmente E' Eah